Eu só sofri por amor, mas não sofro mais adorando O que é poder com o seu amor? Vem pra cá sem sentir Joga essa roupa, na minha direção Sabe que é só, tu não tá gostando E no outro dia, me fala que me toca Joga essa roupa, na minha direção Sabe que é só, tu não tá de pena